NoTagGames de volta! Então gurizada, dessa vez ainda trazendo pra vocês Essa gameplay da demo do PES 2016 entre Corinthians e Palmeiras Então gurizada, não é eu que estou jogando, vocês podem ver Obviamente não sou eu que estou jogando, porque a demo ainda não lançou E eu não tenho acesso aí a demo Mas vamos ver o que tem de diferença aí nesse PES 2016 No caso dos jogos entre times brasileiros Porque eu não tinha visto ainda nenhuma gameplay de times brasileiros Então vamos ver aí gurizada Vamos ver aí o... Palmeiras fica boa Olha aí gurizada Primeiro gol rapidamente aí do time do Palmeiras Olha o gráfico, cara O Aroca ali está muito parecido, velho A gente está vendo aí os detalhes ali Arena Corinthians Esse PES aí, cara, eu acho que vai ser muito, muito, muito bom mesmo Está prometendo bastante esse PES Olha ali A gente já vê aí algumas diferenças lá, posições táticas dos times, né Que eles se posicionam já A inteligência artificial deles Já vão já com mais liberdade, digamos assim Como parece, pelo menos Porque eles têm mais uma movimentação mais... Uma inteligência melhor, né Do que como era no 2015 No 2015 No 2015 Era algo que você olha... Drástico, cara Porque eles se batiam, se fechavam muito Então vamos ver se esse 2016 eles realmente melhoraram Isso lembrando-se que é uma demo, não Ainda não é a versão oficial, a versão final do jogo Então a gente tem que prestar atenção E não julgar já a demo assim Porque 2015, por exemplo, mudou a demo Para aquela unidade final Eu reparei isso Então a gente tem que reparar que eles vão fazer algumas modificações Talvez a versão final ainda Não seja a versão pronta E assim eles lançam uma atualização depois Para corrigir algumas falhas do jogo Enfim Então vamos curtir mais a gameplay Vamos ver a jogabilidade Como está sendo Como está por enquanto a demo Magnelov, olha ali Jadson Magnelov Pô no Magnelov Perdeu a bola ali Tira dali Que bolão Cara, não sei porque foi jogado esse jogo Essa demo aqui Mas É por alguém Sei lá, da Arábia Eu tudo Porque a linguagem do menu Estava bem bizarra O Cassio Cabona Olha o que o cara fez Tentou dar uma meia lua Meia lua no cara Quase meia lua né Olha o Dudu Lançou para o Cristaldo Vai bater Lançou lá em cima Para o Rabin Perdeu a bola Perdeu a chance Perdeu a chance Olha o Dracena Olha para o Jadson Olha para o Jadson O Favard Ali para o Fagner O Fabinho com a bola Jadson Dracena Jadson Eu vou ser sincero para vocês Não jogando Pelo menos eu não estou tendo a impressão de ter tido uma grande mudança na jogabilidade Não reconheço uma grande mudança na jogabilidade Ainda não vi nenhuma falha na inteligência artificial Por enquanto isso é um ponto positivo Então Se eles tiverem mudado só a inteligência artificial já é uma grande coisa E botado alguns tribos novos também Os caras não estão fazendo muitos tribos Mas não estou vendo grandes mudanças na jogabilidade Não estou vendo O Marques E o Wagner O Wagner Vem cá Passa a bola Olha isso O cara está tentando ir para lá e para cá Petros Passa a bola Que bolão Lá para o Fagner Taca a bola Vai fazer o gol Deu um drible Que eu nem sei qual foi O cara está tentando fazer uns dribles aí Mas está tendo dificuldade Olha lá, cruzou, tocou para a área Ah, goleiro Que falha foi essa, cara O goleirão deu uma espalmada na bola que não precisava ali Essa daí eu não curti, hein Vamos, goleirão Terminado o primeiro tempo Beleza Renato Augusto com a bola Renato Augusto Wagner Love Renato Augusto Aí para o Cristaldo agora Olha, ele deu um pulinho ali Com o título ali Estão vendo que os Não sei se ele está fazendo Padrão, eu sei Mas os Os agueiros estão fechando Quando chegam no ataque Os agueiros estão fechando bem, cara Sendo se ele está fazendo Manual Pelo que parece É ele que está fazendo manual Mas, de qualquer forma Estão fechando bem Olha lá, ele selecionando o segundo jogador Como ele já estava fazendo Também no PES 2015 Mas, está uma Não é todo mundo que usa aquilo ali Eu acho bem eficiente Olha o Magnelove O Magnelove está boa Olha o Magnelove Que chute horrível, cara Meu Deus Mas, cara Estou curtindo o gráfico Eles estão melhorando aí O que parece A face Os uniformes Estão tudo direitinho aí Estão tudo direitinho aí Os brasileiros Estão sempre Sempre colocando as de errada Os nomes E o que é Os nomes Perfeitos A face Estão bem direitinho Estão gostando, cara Estão gostando Dessa Dessa Dema aí Dessa gameplay Entre Palmeiras e Corinthians Olha isso, cara Maroca O Marques Ela está ao gosto Cristaldo, olha lá Para o Dudu, vamos Dudu Olha o Dudu, vamos, bora Tira o Dalí Cara, saiu o primeiro gol, rapidinho Achei que ia ser uma goleada, tá ligado Primeira vez que eu olho essa gameplay Estou vendo a gameplay com vocês Então Eu não sei qual é o resultado que termina o jogo Mas achei que sairia mais gol, né Não sei que ia ser Assim, olha ali o cara, velho Vai tocar lá atrás E errou Olha o Ficou a bola Ah, para o Wagner O Peter Love Renata Augusto com a bola Para o Ralf Falta uma marcada Olha só, ali para o Petras Ralf Wendel Mendoza Não conseguiu fazer a jogada rápida Olha o Petras Não deu O Gideon Renata Augusto Ralf Renata Augusto Cristaldo Renata Augusto Aí deu com a bola Não deu, cara Então, obrigada Quero que vocês comentem aí O que vocês estão achando Dessa pena aí Por enquanto Por enquanto Edu Draceno Rainha Errou agora Petras O Jadson Passou lá Não deu De novo Ah, gostei Daquela tirada Eles não costumam tirar a bola Daquele jeito Já vimos a diferença Aí Aquele carro Aquele tipo Foi uma bicicleta Amei aquela bicicleta Se atirando E tirando a bola O problema foi sendo Meio difícil de acontecer E pelo parecer Parece que vai ser Mais comum Acontecendo na demo Aquela tirada Interessante Eles colocar Umas Passos E uns chutes E umas afastadas De bola Diferenciado Olha ali Se livrou Da marcação Não deu É pro Magnelov O Magnelov Não tá fazendo nada Na batida Errou um chute Na cara do gol Olha lá Que um cristal De impedimento Marcado Já vai terminar O jogo Olha que tri Cara Vocês escutaram isso 30 minutos De acréscimo Em português Ou seja É por causa Da Arena Corinthians Tá ligado Apareceu direitinho Eles falando Ah Curti isso Cara Isso é bem importante Isso é bem 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 interessante Né Grisada Fica bem real Olha o passe Ridículo Só fazer Pênalti Cara Ainda bem que tem pênalti Eu quero ver como é Que é a cobrança de pênalti Não é pênalti Que beleza Eu tenho muita curiosidade De ver se eles arrumaram o pênalti A cobrança de pênalti 2015 Cara Eu acho ridículo Eu acho muito Muito ridículo A cobrança de pênalti Não deu pra fazer É o último chute Vai terminar seu juiz Vai terminar seu juiz Rafa Wendel Vai terminar seu juiz Mendoza Olha pro Pagre No final Gol Do Corinthians No final do jogo Gurizada Na finaleira Ele fala até que Fez o gol Camisa 23 Cara Muito triste Isso aí Vé Ah Curti Curti São detalhes aí Que o cara vai Percebendo Né Não sabia Eu não tinha Não tinha informação Que teria isso Né Do Os caras de dentro Da arena Falando Claro Vocês podem ver Não tem narração Nessa demo Mas Nenhuma demo Tem narração Nenhuma demo Do PES Tem narração Então é isso aí Gurizada Tá aí a gameplay Oficial Da demo Né Entre Palmeiras e Corinthians Primeira demo Do PES 2016 Então gurizada Comentem aí Bastante Mesmo O que vocês acharam Dessa demo Deixem o like No vídeo Pra ajudar bastante E a me motivar A trazer cada vez mais Vídeos do PES 2016 E do FIFA 16 Também Então Deixem aquele like Pra ajudar Quem não tá inscrito No canal ainda Se inscreva Que é muito importante É só clicar aí Embaixo Ou clicar aí na tela Que tá O botão de clique Aqui pra se inscrever Clica ali E se inscreve no canal Pra não perder nada Gurizada Então é isso Nos vemos no próximo vídeo Obrigado a todos Por acompanharem até aqui Obrigado e Falou